Foi realizada mais uma edição do Festival do Acari no município de Alenquer, Estado do Pará. O evento gastronômico de grande tradição na cidade é realizado nos últimos anos pela Associação de Pescadores do Bairro Bela Vista e do Núcleo de Base, que tem resgatado e fortalecido o evento, que contribui para a economia e cultura locais. A atração leva a muitas pessoas que vão apreciar um acari assado, acari no tucupi, bolinho de piracuí, entre outros. Esse ano a Associação dos Pescadores, juntamente com o Núcleo de Base, estão realizando mais um Festival do Acari. Esse evento que já é tradição no município, que por muito tempo, na verdade, ficou esquecido, mas que agora está sendo resgatado. Essa associação já tem feito há vários anos e está sendo um sucesso. Para nós, tem uma importância muito grande. O acari faz parte da nossa culinária, do nosso dia a dia. E esse momento é para que a gente também possa fazer a degustação, também no intuito de daqui a pouco preservar, porque já já o acari vai entrar no defeso e aí a gente vai ter que parar um pouquinho de consumir. Então é um evento importante, um evento que mexe com a economia e que faz também um incentivo aos pescadores do município de Alenquer. O Festival do Acari aconteceu neste domingo, 26 de novembro de 2023, anunciando o período de defeso dessa espécie, que iniciará no dia 1º de dezembro. O acari é uma espécie importante da culinária local e símbolo gastronômico de Alenquer. Seu valor nutricional é bastante apreciado pelos chimangos, que fazem questão de degustá-lo, independentemente do lugar onde estiverem. Hoje nós estamos realizando mais um festival do acari. Esse festival traz como objetivo mostrar para a população como o pescador se comporta no lago para capturar o acari. E é uma fonte de renda para os pescadores. E é uma economia para o município de Alenquer, que é o peixe mais comercializado. Então assim, é uma festa comemorativa, é uma data comemorativa, porque a partir do outro final de semana, a partir do dia 1º de dezembro, o acari já entra na portaria do defeso, que proíbe a captura, o transporte e a comercialização dessa espécie. Então, hoje é o último final de semana no qual o acari é liberado para transporte, comercialização e venda. Então hoje nós temos que aproveitar, porque é o último final de semana que este acari está liberado. Além do consumo da espécie, teve também atrações que envolveu o público presente, como a competição de quem comia cinco acaris em menos tempo, o melhor arremesso de tarrafas, o desfile e premiação da rainha do Festival do Acari, além de músicas ao vivo. O Festival do Acari tem atraído o grande público nas últimas edições. E neste ano não foi diferente, um evento que, com o apoio da Prefeitura Municipal, entre outros parceiros, tem tornado mais presente e importante para a sociedade chimanga.